E viva, viva a terça-feira, está no ar a TVJP, o programa de hoje está cheio de notícia, está cheio de informação. Muito obrigado para você que nos acompanha, que assiste diariamente aqui na TV Regional, aqui no canal 26, às 5 horas da tarde, às 7 horas da manhã, às 11 horas da noite, são três horários da TVJP com você. Vamos seguir, chamar o intervalo, que o programa de hoje está cheio de notícia, está cheio de informação. Você vai ver uma reportagem no Terminal Rodoviário, você vai ver a Olimpíada da Terceira Idade, Olimpíada da Terceira Idade, Olimpíada de Dança. Vamos para o intervalo e nós já voltamos, está no ar a TVJP. Fala galera de Piracicaba, aqui é o Fernando Meligeni, queria fazer um convite muito legal para você. Vou estar ministrando uma clínica de tênis, contando tudo que eu sei sobre, como jogador, como técnico, batendo bola, dando dicas, no Luizão Tênis Clube, em Piracicaba, 24 de setembro, todos convidados, vai ser muito legal, espero que vocês participem e joguem, batam uma bola comigo. Quero ver quem me desafia, quem ganha de mim aí em Piracicaba. Grande abraço, valeu! A ótica ideal tem sempre muitas novidades para você, como esse óculos bonito que eu estou usando aqui e como as promoções que o Marquinhos está chegando para contar, não é mesmo Marquinhos? É isso aí Paulo, esse mês promoção na ótica ideal e vamos começar aqui com o Michael Kors. Peças todas em promoção, modelo masculino, modelo feminino, excelente preço, você pode rodar a cidade inteira e o melhor preço vai ser aqui, com certeza. Outra marca, outra grife aqui, Colt, excelente peça, modelo masculino, modelo feminino, que nem essa peça aqui, um modelo feminino. Muito linda! Um Demi, tudo trabalhado, uma haste de metal, um excelente produto. Ó, vamos continuar a promoção. Vamos continuar. E Odisse. E Odisse. E Odisse, linda peça, linda peça. Olha que peça maravilhosa, ó, produto importado. E vamos continuar. E vamos continuar, porque esse lado aqui também está muito legal, veja só. Olha, Carolina Herrera. Carolina Herrera. Muito bonita. Maravilhosa. Uma peça mais linda que a outra. Produto leve, resistente e com preço moderno. Moderno, moderno, Paulo. Tem mais ainda, ó, Max Kohl. Uma excelente peça, um acabamento maravilhosa, ó. Essa é linda. E um preço que só a Ótica Ideal tem. É, isso é importante, porque o preço da Ótica Ideal é um preço campeão. As promoções também imbatíveis. Não perca tempo indo pra lá, pra cá. Venha direto pra Ótica Ideal. Exatamente. Que fica aqui, ó, na rua Governador Pedro de Toledo, em frente ao Mercado Municipal. Venha pra cá. É Ótica Ideal. Olá, você conhece o Miltinho Restaurante? Comida saudável e saborosa em ambiente familiar, você encontra no Miltinho Restaurante. Para garantir que sua refeição seja saudável e nutritiva, o cardápio do Miltinho Restaurante é preparado com muito cuidado pela nutricionista Bruna Martins. Virado a Paulista, bife a rolê, carne de panela, moqueca de peixe, frango xadrez, variadas opções de saladas e muito mais. De segunda a sexta-feira, almoço a partir das dez e meia da manhã. Miltinho Restaurante, aqui você está em casa. Venha conhecer a grande novidade em Piracicaba, é a Maria Linguiça. Uma lanchonete especializada em lanches de linguiça e também porções de linguiça maravilhosas. Dá uma olhadinha nesse lanche. Esse é o Piracicabão. Olha o tamanho do lanche. Tem também o Clementinho, o Zé da Antena, tem a Maria Fogueta com linguiça apimentada, tem o Barnabé, que é linguiça caipira com ovo caipira frito. Você precisa conhecer também o caldo de jegue, que é delicioso. Preparado com peito de frango desfiado, calabresa, grão de bico, feijão branco. Agora Piracicaba tem uma lanchonete especializada em linguiças. É Maria Linguiça, aberta todas as noites a partir das seis horas da tarde, menos as terças-feiras. Venha conhecer a Maria Linguiça, porções deliciosas. Olha a maricota, essas aí são três tipos de linguiça. Olha que delícia. E a apimentada, olha a porção de mandioca, batata frita. Maria Linguiça, fica na Vila Resende. Fica aqui na Manoel Conceição 1195. Manoel Conceição 1195. Você gosta de linguiça caipira pura? Então, ó, vem pra cá. Vem pra Maria Linguiça. Estamos de volta. O programa de hoje com muita notícia. Eu vou mostrar pra você uma matéria do nosso arquivo. O repórter é o nosso amigo, o Marcos. O Marcão é que fez essa matéria. Olimpíada da terceira idade. É, o pessoal dançando. É muito legal, muito vigor, muita energia nessa matéria. Então, vamos com o Marcão. Preste atenção. Vamos espalhar pelo salão. Nosso primeiro ritmo será o bolero. Olimpíadas Municipal da terceira idade. Uma comemoração fantástica. Jogos, dias, toda aquela movimentação, energia. O Johnny vai contar, acompanhou tudo de perto. O pessoal da melhor idade. Né, Johnny? Como é que foi? Como é que o pessoal sentiu? O que foi viver essa experiência, já que está há anos trabalhando com essa galera aí? Com certeza. É muito bonito, gratificante acompanhar todos esses grupos participando, as pessoas que se envolvem. É um mês de muita alegria, de participação. Mas eles não só participam da Olimpíada nesse mês. Eles se preparam durante todo o ano, fazendo algum tipo de atividade física, lá no seu clube, na sua associação, numa piscina, num centro comunitário. E depois vem nesse mês de setembro e participa da Olimpíada. Sempre com essa alegria, com esse entusiasmo, com solidariedade. Às vezes um grupo até ajuda o outro, emprestando um atleta para que todos possam participar. É uma grande festa que há 11 anos já é realizada aqui na cidade. E a gente só tem a agradecer os nossos parceiros que realizam esse evento, que nos apoiam. Ao Fundo Social, a todos os profissionais da Celan, da Secretaria de Esportes. Ao nosso prefeito Gabriel Ferrato, que apoia sempre esse tipo de evento, participa conosco. E os grandes protagonistas, que são as pessoas da terceira idade, acima de 50 anos, 60, 70, até mais de 90 anos, participando com muita alegria, muita energia. E sendo um verdadeiro exemplo para todos nós, como a gente conversava. Com certeza. A gente pode falar a galera, porque o pessoal tem um espírito jovem. Eles colocam toda essa energia e contagiam todos. Então, fica o exemplo, né, para quem quer começar, importa a idade, contar com essa coisa boa do pessoal aqui. Obrigado, Johnny. E vamos continuando aqui nesse encerramento dos Jogos Olímpicos aqui da terceira idade. E aqui com o Sr. João Portoleto, 91 anos, ele que é, hoje, o atleta de mais idade que concorreu aqui, participou aqui dos Jogos. Como é que foi, Sr. João? Foi difícil? Foi fácil? Foi gostoso? Como é que foi? Foi difícil, foi fácil, foi gostoso. Foi uma delícia. E o que o Deus deseja para todos os meus companheiros, bastante saúde, felicidade, tudo de bom. Deus que abençoe todos eles, que seja um bom freguês nosso. Sr. João, a gente tem que agradecer que o senhor é um exemplo, essa energia, essa coisa boa. E parabéns para o senhor, por tudo isso que o senhor representa, porque nessa idade a gente pode fazer muitas coisas. Só depende de nós, não é isso? Eu, eu sou velho, mas trabalho muito ainda. Eu levanto o cedo, faço meu café, vou buscar meu pão, tomo meu café e já vou para o meu ranchinho da roça. Aí sim. E trabalho um pouco aí. E descanso bem, jogo boche, jogo baralho. E qual que é o segredo para manter essa vitalidade que o senhor tem? O segredo? O segredo? Ah, eu vou falar a verdade. Eu na comida sou luxento. Não como qualquer coisa. Não como ovo de granja, não como frango de granja. E se eu ver uma comida no meu pai, eu não experimento. Não. Toma minha cervejinha, duas por minhas. E não pode parar, né? Tem que fazer atividade, tem que ficar exercitamente, tem que fazer bastante coisa, não é isso? É, porque minha esposa fala para mim, por que que você vai trabalhar? Não vou trabalhar porque eu preciso, eu não preciso. Eu vou conservar minha saúde, minha saúde. O homem parado não é bom, não é bom. Tem gente que aposenta, senta ali, daí a pouco ele já foi, já foi morto. Eu não. Tá aí, um exemplo de superação, de vontade, de energia, não tem idade para poder curtir a vida. Essa foi a primeira parte da matéria, daqui a pouquinho a gente mostra a sequência. A segunda parte dessa matéria é muito legal, da Olimpíada. Obrigado, viu, Marco, faz parte do nosso arquivo. Vamos para o intervalo e nós já voltamos. Elegância é garbo. A garbo está no shopping de Piracicaba desde que o shopping foi inaugurado, não é, Fabinho? Com certeza, Paulo. O que que você vai destacar para a gente começar esse nosso encontro aqui na garbo? Linha de camisa, que é o nosso forte, né? Que a gente trabalha com uma linha em algodão, de excelente qualidade, manga longa, manga curta. Tem as slim fit, listradas, tem bastante opção, uma diversidade grande. Olha, tem modelos tradicionais e modelos moderníssimos. Agora, Beto, o terno é com a garbo, é ou não é? É com a garbo, a gente sempre sai na frente. As tendências estão aí, texturas diferentes, as novidades em cores, os slims ainda predominando, né? Desrespeito à tendência e muita variedade. Os de colete que a gente tem recebido e tem feito um sucesso, uma procura muito grande. E toda a numeração também? Toda a numeração. Aqui o Beto, o Fabinho e toda a equipe da garbo esperando por você. O preço é pequenininho, a moda é sensacional. Você vai se vestir de forma elegante aonde? Na garbo. E onde fica a garbo? A garbo no shopping Piracicaba. Venha você também para a garbo. Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 Tivemos participação de mais de 40 grupos da cidade e participação de mais ou menos 2 mil pessoas. Então é um trabalho que a gente faz com todo amor e carinho para essas pessoas que nos dão exemplo aí no dia a dia. E dá para ver no pessoal a superação, aqueles desafios que encontra, de repente um jogador que às vezes não está, sei lá, o dia passou mal, ou um grupo precisa repor alguém. Todo aquele momento que vai acontecendo nos jogos, né? E o pessoal se engaja, faz e faz acontecer. Como é que é ver isso, o olho brilhando nesse pessoal? É, com certeza. Eles fazem de tudo para participar e de todas as modalidades. Hoje mesmo a gente teve um exemplo, tem uma atleta aí dos 57 anos que fraturou o punho hoje cedo num treinamento de vôlei e esteve aqui hoje para participar do encerramento, para estar junto com o grupo. Felício, mais uma medalha, mais um momento gostoso, curtindo, aproveitando. O que você diria para quem está lá esperando para fazer alguma coisa e querer fazer? Qual que é o segredo? O que você diria para esse pessoal aí que não participou, que gostaria de participar? O que tem que fazer, Felício? O segredo é muito fácil. É só ter vontade. Se você tem vontade, não sabe fazer, tem que olhar na pessoa que sabe. Agora, você tem que ir atrás, porque o sucesso eu não venho não fazer. E é só, é só sair, é só movimentar, que a coisa acontece, tem um grupo bacana, muita gente se divertindo, aproveitando. O senhor é um exemplo, pelo tudo que vem fazendo, né? Pelo grupo, pelo movimento, pela terceira idade. E ver assim, dançando, ganhando troféu, aproveitando e se dando, motivando as pessoas, é muito bom. Faz um convite para a turma aí, para lá vir junto aqui com a gente, sentir essa energia boa. Realmente, esse ano nós tivemos uma equipe de 4,50 atletas trabalhando para a cidade alta. E eu convido, por ano que vem, a cidade alta está aberta para qualquer esportista, boche, dama, dominó, que nem o pai desse moço aqui, que joga tranca, buraco, é bom demais. Já conseguiu arrastar o velho lá também, meu pai já veio, curtiu, e isso é muito bom. Parabéns, Felício, continue levando essa energia, essa inspiração, não é só terceira idade, o senhor inspira não, o senhor inspira outras idades também, viu? Porque é muito bom ver toda essa vontade, essa alegria de viver. Obrigado, pai. Apesar de ser sobrinha, é admirador. É, eu tenho um segredo que eu vou falar para vocês, e esse aqui é meu avô, então é mais fácil falar, né, Zé Brasileiro? É muito fácil, porque eu admiro a ordem. Eu só me lembro do Chiadinho de Jackson do Pandeiro. Muito bem, muito obrigado. Vamos para o intervalo, e nós já voltamos, eu vou lá no terminal de ônibus, você vai ver essa reportagem após o intervalo. O Bela Parma é o maior sucesso em Piracicaba, porque aqui é qualidade, é comida gostosa, é ou não é, Beto? Com certeza, senhor Paulo. Aqui no Bela Parma tem o parmediana mais gostoso de Piracicaba. Se você ainda não experimentou, você precisa vir e experimentar. Parmediana fantástico é no Bela Parma. E olha, tem mais, um cardápio variado, almoço, jantar, sempre uma delícia. E toda noite da sexta-feira e na noite do sábado, rodízio de parmediana. Isso mesmo, rodízio de parmediana no jantar da sexta-feira e do sábado. Venha fazer a comemoração do aniversário, venha se reunir com os amigos, com a família. Venha para o Bela Parma você também, é na Avenida Independência, um quarteirão abaixo da Santa Casa. Aqui você vai encontrar o verdadeiro parmediana, o melhor parmediana de Piracicaba, é ou não é? Com certeza, é o melhor parmediana da cidade. Venha você também para o Bela Parma. Tem um recado muito importante para você, preste atenção, né Zé? Sim, Paulo. Então a Disca Antena está informando aos clientes que a partir de setembro, as programações analógicas vão parar. E aí você tem que ter um conversor para a sua TV antiga. Enfim, para qualquer tipo de TV que não tenha conversor, para você passar a pegar os canais digitais. Exatamente, faltam poucos meses para a TV digital chegar e a analógica se aposentar. Se o seu televisor é antigo, é de tubo, você precisa de um conversor como esse, para que a sua TV receba a alta definição digital. Tem vários modelos de conversor digital. Venha fazer a compra, venha logo. Além disso, se a sua imagem aí não está boa, se o televisor está precisando de uma regulagem, ou se você quer instalar câmeras de segurança, venha para a Disca Antena. Isso, Paulo. A Disca Antena tem técnicos especializados em instalação de câmera para vigilância. Pode confiar, fica bom. É o menor preço da cidade com a equipe de profissionais capacitados. Aqui também é revendedor autorizado da Sky. Onde é que fica a Disca Antena? A Disca Antena fica na Avenida Rui Barbosa, 313. O telefone é o 3421 0766. O maior estoque de controle remoto para todos os modelos é aqui, na Disca Antena. São seis horas da tarde em Piracicaba e o trabalhador, o Piracicabano, se prepara para voltar para casa. Então, nós vamos andar aqui no terminal e vamos mostrar como é a volta para casa do Piracicabano no transporte coletivo. Faz bastante calor, a temperatura nesse momento aqui no terminal é de 33 graus. 33 graus a temperatura e o pessoal está se preparando para ir embora. Para ir embora é tranquilo ou o ônibus lota muito? É, não, lota muito. Lota muita? Lota, bastante. Aqui é Santa Terezinha? Artemis. Artemis. Ah, mas para o Artemis o ônibus é bom, não é? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? Vamos andar aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui é Artemis. Vamos mais para frente aqui, ó. O pessoal está se preparando para embarcar. Dá um calor danado. São muitas as pessoas, os passageiros que vêm. Aqui é para o Jardim Primavera. Esse aqui está tranquilo. Olha lá, esse aqui está tranquilo. O Jardim Primavera é o bairro lá do Siriema. Ei, Siriema! Olha o seu ônibus aqui, ó. O Primavera está sossegado, com lugar à vontade. É um ônibus bom, um ônibus novo aqui. Mas vamos continuar. Esse aqui é o Bosques, ó. Bosques. Esse também está tranquilo, Valtinho. Esse aí está sossegadão. Quer ver? Mostra aí o ônibus do Bosques. Está tranquilo. Bom, tem lugar à vontade. Ainda bem, né? Mas vamos andar aqui, ó. Escuta. Você vai embarcar para que linha? Eu vou ir jogar basquete agora. Vai jogar basquete? Mas vai pegar ônibus ou não? Não, agora não. Agora não? Mas como é que você vai sair daqui? Eu vou de ônibus, eu vou de ônibus. Então, de ônibus. Que linha você vai pegar? Eu vou no Panorâmica. Como é seu nome? Joel. Joel, você é atleta para o Olímpico? Sim. Ah, é? Joga basquete? Sim, no 15. Que legal. E vocês treinam toda semana? Terça e quinta. Joel, a movimentação para o cadeirante no ônibus coletivo, ela é tranquila? Todos os ônibus param para atender, para recolher o passageiro cadeirante? Não, nem todos. Nem todos. Não, tem motorista que você dá com a mão, mas ele não para. Já aconteceu com você de você ficar no ponto, o ônibus não parar? Várias vezes. É complicado isso, hein? Né? Qual time de vocês do 15 é bom? Ah, é? É? É. Bom treino lá, viu? Obrigada. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar mostrando. Aqui, ó. Esse é o terminal. Essa fila aqui está um pouco maior, né? Vamos perguntar para onde vai. Essa fila aqui, para que bairro? É, Mário Dedine Parque. Ah, Dedine Parque. É muito lotado, é? Ah, vai. Esse horário vai bastante. Será que se for, dá para a gente sentar ou vai de pé? É difícil ir sentado, hein? É difícil? Tem que ir de pé. Ai, ai, ai. Qual é o dia da semana que o ônibus está mais lotado? Vamos andar a fila só, né? Olha, é de segunda a sexta. É todo dia? Todo dia. E é mais lotado? Quando a senhora vem ou quando a senhora volta? A hora que eu volto. A hora que eu volto. É. Então, boa viagem aí, ó. Vai embarcar aqui, ó. O pessoal vai embarcar. Olha lá. Tem alguém descendo, o pessoal subindo. E nós estamos aqui no terminal rodoviário. É o terminal urbano, né? É o ônibus para os bairros de Piracicaba, nesse final de tarde. Vamos continuar andando. Vamos continuar. Ô, querida, como você chama? É Inês. Ô, Inês, você assiste o programa? Adoro. Que bom. Qual é o ônibus que você vai embarcar? Parque Piracicaba. Parque Piracicaba. Vamos entrar aí. Eu acho que vai ter lugar para você sentar, né? Deu sorte. Está sempre tranquilo assim o Parque Piracicaba ou às vezes está muito cheio? Tem dia que é cheio. Tem dia que é cheio. Hoje está tranquilo, né? Hoje está tranquilo. Ah, apesar que está aqui lotado. Todo mundo conseguiu sentar aqui. Hoje está tranquilo, não está tão cheio, né? Hoje está tranquilo, mas tem dia que não tem condições de ir, meu. Tem que pôr mais ônibus na linha aí. É. Dá um jeito no horário aí. E o fim de semana tem pouco ônibus, é igual? Tem pouco ônibus nessa semana. Tem pouco ônibus. Tem pouco ônibus. Você diria que o passageiro de ônibus em Piracicaba sofre? Ah, com certeza, né? Sempre tem ônibus quebrado aí. Esse aqui está em boa condição, né? Esse aqui deram sorte hoje de pegar aqui um ônibus. Vai com Deus, viu? Olha lá, esse aqui ônibus, esse ônibus aqui está, esse está bom. Vamos continuar andando e mostrando. Vamos atravessar lá para o outro lado. É o alerta geral aqui no terminal de ônibus urbano. Já veio cheio, olha. Já veio cheio. O pessoal está descendo. De onde está vindo esse ônibus? Do quarto Peoria. Peoria. Está muito cheio? Mais ou menos, meu. Está tranquilo hoje? Está bom. É porque eu pego lá em Tupi, né? Ah, o senhor vem lá de Tupi? É. Então, quando o senhor pega, ele está vazio. Ah, o primeiro passageiro. Primeiro passageiro? Escuta, mas o ônibus, pelo menos eu tenho visto aqui, parece que deu uma renovada na frota. O ônibus está o melhor ou engano? Acho que talvez seja engano, né? Engana? Talvez só pintura, né? Ah, é só pintura? Ah, aquele ali falou que só estão pintando mesmo. E o nosso programa está terminando. Muito obrigado, gostou da matéria do Terminal, gostou de recordar a Olimpíada da Terceira Idade. Tenham todos uma boa terça-feira. Obrigado e até nosso próximo programa. Tupi, 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 t